Na ação, a polícia apreendeu 600 gramas de maconha, uma pequena quantidade de cocaína e recuperou esta moto com alerta de furto no estado de Santa Catarina. Dois homens foram presos e um menor apreendido. O trabalho da equipe da Rotam contou com o apoio da equipe de operação com cães da polícia. E ocorreu na noite desta quarta-feira, na rua Manuel Bandeira, no bairro São Cristóvão, em Pato Branco. Foi avistado uma motocicleta com um cidadão conduzindo ela sem capacete. Diante disso, foi feito acompanhamento tático do cidadão, ele não acatou a ordem de abordagem e seguiu e prendeu o fuga em direção ao Poço Doval. Posteriormente, ele foi abordado na PRT 280 e ao visualizarmos a motocicleta, foi visto que ela estava com a numeração do motor raspado, pinado. Diante disso, foram constados também outros números identificadores do veículo e verificado que ela está com registro de furto de 2018 na cidade da Belar de Urlus. Diante dessa ilicitude, foi dado voz de prisão para o cidadão que estava conduzindo a motocicleta, verificando o endereço dele. Também foi constatado que existiam algumas denúncias de tráfico de drogas naquela residência. E diante disso, e também para verificar se não havia mais nenhum veículo, também com alerta de furto ali naquele local, nós deslocamos até esse endereço, onde estavam em frente à residência duas pessoas. Foi feita a abordagem dessas duas pessoas e, posteriormente, com autorização de busca domiciliar, foi feita a busca na residência, com a ajuda da equipe de operações com cães, onde foi encontrada uma quantidade de maconha e também duas buchas de cocaína no interior da casa. Posteriormente, também, nos fundos dessa residência, o cão também acusou ali próximo a um fogão velho que estava nesse local, cerca de 635 gramas de maconha também. Então, no total, ali foram apreendidos cerca de 652 gramas de maconha e duas buchas de cocaína, que totalizaram ali cerca de uma grama. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pato Branco.